Música Amém Um tipo de alegria Está mais uma vez aqui nessa casa de oração Juntamente com as irmãs Adorando e exaltando o nome santo do Senhor Glória a Deus Está ali meu esposo O nosso irmão que está nos acompanhando Glória a Deus Que está conosco Nessa noite nós viemos adorar e exaltar Naquele que é de louvor e adoração Vamos para deixar uma palavra antes de louvar Em Salmo 46 Glória a Jesus Louvado seja Deus O primeiro e o Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Louvado seja Deus E o Deus diz assim Aquentai-vos e saberem que eu sou Deus Serei exaltado entre as noções Serei exaltado sobre a terra Amém A permissão da nossa pastora A igreja se colocar de pé Vamos adorar o Senhor de pé nessa noite Louvado seja Deus Eu sei igreja que não está fácil Mas o nosso Deus ele é maior Louvado seja Deus Glória a Jesus Vamos louvar o Senhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Glória a Deus Você que veio falar com o Senhor nessa noite Aleluia, Deus Vamos falar com o Senhor nessa noite Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois eu sei que é meu amigo E entende a minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil desenhar E de seguir até o fim Senhor, as aflições me abaforam As tempestades me abaforam Os inimigos caçam sobre mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a deitar No meio de um grande mar Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia, Aleluia Só proteger a tua história, a tua ação Como eu, que permitiu-te aconferir Tua família superfeita e coloquei na provação Como eu, que permitiu-te aconferir Tua família só nação Como eu, que permitiu-te aconferir A história de uma espécie de alegria Uma cheia de surpresa A história de uma espécie de alegria A vitória de uma espécie de alegria E a vitória de uma espécie de alegria A Bíblia da Fianna e a Fianna e a Fianna e o Flamengo da Fianna e a Fianna e a Fianna e a Fianna. O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte? O que é que eu tô na sua morte?